Um homem foi preso por tráfico de drogas e violência doméstica no bairro São Tarcís, em Governador Valadares. A polícia foi até a casa do suspeito após denúncias que ele estava agredindo a companheira. Ao chegar no local, foram encontrados entorpecentes. O Ivan Duarte está contando os detalhes dessa ocorrência pra gente aqui. Ivan, por favor. Então, Nico, este caso aconteceu no meio da tarde, viu? Foi às 13h30, na rua Cláudio Manuel, que fica às margens do Rio Doce, no bairro São Tarcísio. Os policiais receberam denúncias anônimas de que o suspeito teria agredido a mulher dele na noite de terça-feira e também durante o dia de ontem. Os militares, então, foram até o endereço. Quando chegaram lá, foram recebidos pela mulher do suspeito e ela confirmou a agressão, dizendo que o utensílio utilizado foi uma barra de maconha prensada. Nesta casa, os policiais, então, conseguiram entrar, tiveram a entrada permitida e, na averiguação, identificaram, localizaram porções de maconha e também de cocaína. Ainda dentro do imóvel, os policiais encontraram uma televisão que pode ser sem procedência, ou seja, objeto de troca por entorpecentes. Este homem tem 40 anos de idade e ele foi preso. A prisão foi feita em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e também violência doméstica, Nico. É, Ivan, enquanto você falava aí, eu estava aqui procurando os meus alfarrábios aqui. Está escrito aqui porque esse trabalho foi um trabalho integrado, né, que envolveu várias equipes e eu quero cumprimentar a turma que estava envolvida aí nessa ocorrência, né. Aparecem nas fotos aí, ó. São meus amigos, inclusive, né, Tenente Melo, Sargento Bahia, o Cabo Tiago, o Cabo Machado, um grande irmão, tem tempo que já não falo com ele pessoalmente, o Cabo Machado, o Cabo Malaquias e o Cabo Cleidson. Beijo no coração dessa turma aí. Tenente Melo, Sargento Bahia, Cabo Tiago, o Cabo Machado, o Cabo Malaquias e o Cabo Cleidson. É, mas coragem da mulher, né, Ivan, de primeiro denunciar a situação de violência doméstica que a gente está falando aqui o tempo todo. Já existe até delegacia especializada, tem o Ministério Público, né, tem a promotoria específica para tratar desses assuntos relacionados à violência contra a mulher. Então a pessoa primeiro precisa enaltecer a coragem da mulher, né. em um chegando ao local para ver uma situação de agressão, aí a polícia se deparou com outras coisitas mais, né. É, e agora a pessoa que já estava encrencada por violência doméstica se lasca também por questão de tráfico de drogas e por aí vai. Obrigado, Ivan, por sua informação. Polícia segue trabalhando, Ivan. Não para, não.